38 mulheres estupradas E eles ainda acham que é pouco Que é tranquilo E tem uma pessoa Que me ensina muito porque ela vem resistindo a tudo isso Através do século XX Apenas E essa pessoa que tem tantas qualidades Que é mais do que um exemplo É uma inspiração É uma fonte de força É uma fonte de vida Tanto que Um dia Depois de ver ela cantar Eu e a minha mãe A maior compositora do Brasil Auzia aí Deixa eu ver essa música aqui Inspirada em ela Você Me ouviu chorar Me ouviu sambar Me viu cantar Nascer de mim Chegar ao fim Voltar de lá Você não sabe Da que sai a metade Da vida o que me arde Pois na verdade A cada hora Sou uma A toda hora Um pouco mais O que eu sei É que você não sabe O que eu sou Não sabe O que eu sei É que você não sabe O que eu sou Não sabe O que eu sou É que você não sabe O que eu sou Não sabe O que eu sou Não sabe É que você não sabe A CIDADE NO BRASIL 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 CIDADE NO BRASIL A 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 CIDADE NO BRASIL Obrigado.